Fala pessoal, tudo bem? Eu sou a Invernil. Sou o Garu. E você está no Mirai React. E galera, esse é o Sessão React 74, pessoal. Uhul! Exatamente, galera. E vamos aqui para a nossa primeira música. É isso aí. A primeira música que vamos gerar hoje é a música do Henrique Mendonça, Recomeçar, Taekwichi, Toca Revenge, do canal KG Studio. É isso aí. E quem nos sugeriu foi o Demoslayer Zenitsu. Salve! Muito legal, cara. O KG Studio é um estúdio onde a galera do Geek se reúne para produzir músicas, né? E, cara, cada vez é um artista diferente cantando. E dessa vez veio o Henrique Mendonça. A gente já trouxe o KG Studio aqui outras vezes no canal. E, cara, é bem legal. A produção é bem bacana e é muito legal ver a união da galera da Sena Geek para fazer as músicas aí. E é bem interessante, tá bom? Vamos dar uma olhadinha na ficha técnica? Voz por Henrique Mendonça, Letra por Henrique Mendonça, Beat por Eujão, Edição por 4K Guto, Tame por CrossMC e Art por Italo Haru. Exatamente, galera. Antes de tudo, vai deixando aí o seu like, inscreva-se nesse canal, ativem o sininho de notificações e lembre-se de compartilhar com seus amigos. Bom, seus amigos! Lembrando que fazemos live de segunda a sexta-feira na Twitch, galera, tá bom? E aqui temos um canal secundário que é a Mirai Pop e os dois vão estar aqui na descrição, viu? É isso aí, galera! E vamos lá! Opa, e aí? Você tá na KG Studio. Venha postar na SSS Games e ganhe ofertas exclusivas usando o link da KG na descrição. Bora! Vamos lá, galera! Será que vai trazer uma vibe mais triste? Pelo início parece que sim, né? É, tá parecendo. Vai contar a história do Takemichi, né? Qual sacrifício você faria para salvar alguém que amou? Que se pergunta aonde foi quem lhe jurou seu coração E foi nos trilhos do trem que eu vi a vida me deixar E foi naquela manchete que eu vi a morte te levar Meus olhos abertos em um outro lugar Será essa minha chance para recomeçar? Enriquecer nas linhas temporais do espaço-tempo por você Eu andei e mesmo me encontrando tão perdido nesse mar de memórias confusas me levam a entender Que o meu destino é que o meu destino é que nada salvar você Maneiro! As linhas do destino Detral, né? No passado me encontrei Pra salvar meus amigos Eu então retornarei E ela vai me mostrar Onde errei Para então eu salvar A única pessoa que amei É Mas não adianta quantas vezes eu tentar Como se o destino estivesse a jogar Do terraço Quem me deu Um rumo para chorar Os meios que justificaram O seu fim São por onde deverei começar Pra que saibam que Somente o amor Tem poder pra salvar Eita Nas linhas do destino No passado me encontrei Caramba Pra salvar meus amigos Eu então retornarei E ela vai me mostrar Onde errei Para então eu salvar Eu amo Eu amo Onde errei Eu amo Onde errei Ela vai me mostrar Oh Sempre guarda o caminho Nossa, que triste Caramba Maneiro, maneiro Música linda, cara Eu gostei muito de como o Henrique Mendonça Passou a história do Takemichi Com todo esse sentimento Que o protagonista Sente no anime Essa questão da perda De entender o que está acontecendo De voltar para o passado Essa música tem isso E a forma como foi passada tudo isso Foi muito bom Cara, eu gostei muito da letra Da sua voz, Henrique Da melodia da música A edição também ficou muito bacana Eu gostei demais Parabéns ao Henrique E obrigada aí, KG Por essa oportunidade do Henrique estar Acrescendo com mais uma música Boa, né Que a gente pôde desfrutar Nesse momento aí Porque eu gostei demais, cara Pô, foi muito boa Achei que o beat ficou muito bom também Achei essa parada da vibe Melancólica muito da hora O piano sempre consegue trazer isso pra gente, né Tocado de uma forma mais suave Ou algo assim E eu vi que o piano tem um time mais fechado Esse piano que vocês trouxeram aí Eu achei legal Meio mellow Piano meio mellow, né E, cara, ficou bem da hora Eu gostei muito do beat Porque acrescentou bastante também A música Então parabéns, rapaziada Que ficou muito legal Muito bacana É isso aí E galera A segunda música que vamos reagir é O Legítimo Rei Acho que é lá de Biland Saga Do canal Geek Mafia Exatamente, galera É isso aí E quem nos sugeriu foi o Felp Salve, Felp E é a primeira vez que a gente traz aqui no canal O Geek Mafia A gente, se eu não me engano, nunca reagiu a esse canal Se a gente já reagiu também Me perdoe, Geek Mafia Geek Geek Se a gente já reagiu também Me perdoe, Geek Mafia Mas, é... Galera, comenta aí se a gente já trouxe alguma música Nesse canal Que eu me lembre Eu acho que não Tá bom? Mas estamos aí ansiosos pra reagir Porque, além de ser o pedido de vocês É do Askelad Né, pra quem tá acompanhando aí Biland Saga Ou já assistiu a primeira ou a segunda temporada Sabe que o Askelad é um personagem muito importante pra obra É aquele que tornou o... O Thorfinh homem, né Um guerreiro Então ele tem muita importância Onde ele tá E no lugar onde ele faz parte Então, assim, eu estou muito ansiosa E vamos aqui pra ficha técnica Quais letra por Ben Instrumental por Kaio Kian Edição por Belt Oficial Thumb por Vitton Gold Mix e Master por HMZ É, isso aí, galera E vamos lá Se bota Toma Vamos lá Tô ansioso Vou conhecer esse canal Ó, tem um beat meio... Medieval, né Descendente de novo Mas eu sou apenas um filho mestiço Cuidando da minha mãe Doente, celeiro é nosso único abrigo Ao conhecer o meu pai Dele eu pude ter uma visão Naquele momento percebi que a espada se encaixava perfeitamente em minhas mãos Meu Deus Desde bem novo Trabalhando na ferraria Sustentando a minha mãe Que de pouco em pouco enlouqueci Sempre me contava de O era que viria e Curaria sua doença E nos salvaria Muito doente Minha mãe já não lembrava nem do meu nome Quando de repente enche mais um cavalo Parece um homem Era o meu pai Mas pra mim tanto faz Se encostar na minha mãe Vai sentido que eu sou capaz Mesmo sendo habilidades eu perdi E ele viu que eu tinha algo diferente Escondido aqui dentro de mim Por tudo que minha mãe teve que passar A pena saiba que eu consigo sentir Depois que minha mãe morreu Morar com meu pai E meus irmãos foi o que eu decidi Mas não vai achando que eu desisti Vou trazer seu fim Pensando este treinamento Eu ainda era uma criança Meu pai chegou a sua hora Eu teria minha vingança Enquanto dormia eu tirei sua vida Pelas cicatrizes que você me fez carregar Minha mãe sempre dizia De um era que nunca veio nos salvar Venho nos salvar Culpei um dos meus irmãos Pra sair ilenço E me tornei um viking Depois de muito tempo Contratado pelos shows vikings Pra matar um desertor Mas só força era inigualável E muito superior Nós Conhecido como Gawdjohn Sua honra não vai te livrar dessa situação Morto Mas seu filho insiste em vir atrás de mim Quer ter sua vingança Então tente torf Nossa 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 Não importa o qual tu tente, é insuficiente Só morrei, morrei de ti morrei Apeligado de asquerado, é um fato que eu consigo enxergar Suas reais intenções para proteger o país de galhos, eu vou lutar E a guerra começa, sei que o príncipe canude vai nos liderar Mas mais algo me aborrece, na sombra de Ragnar você insiste em ficar Ragnar assassinado, tudo em prol da missão Mas saiba que a sua morte aqui não será em vão Vi o príncipe quando te amadurecer Esse sim será o rei que vai nos surpreender Traído pelo meu bando, isso não é surpreso Afinal vocês também tem origem dinamarquesmo Velho vocês nunca conseguiriam me vencer Como odeio meu pai, eu também sempre odiei vocês Bjorn, meu único amigo, descanso e bem em vão rala O seu último pedido foi morrer pela minha espada Norfim, você não percebe que sua raiva te atrapalha E nunca conseguirá me vencer em uma batalha Da Britânia eu sou legítimo Entre Canute e Gales eu já sei Minha escolha aqui é matar você Norfim, conclua sua vingança E faça o que tem que fazer Eu sou o homem que vai acabar com a guerra E trazer a paz pro país de Gales O herói que minha mãe tanto falava em suas histórias Lúcios, Ayrton e os gatos Rascalade Nossa, muito piado isso Arrefiado, cara Não importa o quanto tente É insuficiente O rei O rei Tipo rei Cara, que legal Cara, eu curti demais a música Muito insana Deu umas arrepiadas Que sinistra Pois é Pra gente que curte então Vila de Saga A gente curte pra caramba Essas referências A letra foi muito bem construída Eu gostei mais gente da letra E falando sobre o nome do Lásculade Que é a Lúcia dos Artores Caixas Ali no refrão Dá uma arrepiada Eu gostei pra caramba Muito insano Parabéns aí, cara Porque a letra e a voz Ficaram muito boas também O beat eu acho que combinou Combinou Foi bem direto Objetivo E, mano Foi legal A vibe foi muito boa É isso aí, galera E como eu sempre falo Aqui, né No Sessão React Que a gente sempre traz A sugestão de vocês Eu amo quando aparece Um canal novo É pra gente reagir E conhecer o canal É conhecer o cantor As músicas Então se você conhece Algum canal Que você quer muito Que apareça aqui, cara Comentem, cara Porque É legal É legal conhecer pessoas novas Cantores novos Que tem potencial Então Assim como O Geek Mafia Apareceu aqui A sua sugestão Também pode Então É isso, galera Eu curti muito Parabéns aí Ao Benja Que cantou A galera da edição Da Mix Da Master Vocês mandaram muito bem Bom, galera A terceira música Que vamos reagir É a música N Pokémon Rede O novo Do canal do Crono É isso aí E quem nos sugeriu Foi o Lucas DN10 Salve E um salve Gigantesco aí Para quem também Pediu nos comentários Que eu vi aí Que várias pessoas pediram Um beijão para vocês Tá bom E é isso aí Vamos continuar Isso aí, galera Bora para a ficha técnica Rapidinho É isso aí, cara Tô bem hypado, tá Curto muito Pokémon Eu não assisti muito o anime Mas eu sou mais ligado Aos games, né De Pokémon, cara Eu curto muito Os games de Pokémon Jogo bastante Pokémon E eu acho muito maneiro Tô bem hypado Porque vai trazer Eu lembro Vagamente sobre o Wayne Porque eu cheguei A ver um pouquinho Ele no anime ali Mas eu lembro Que o dublador dele Quem fazia Era o dublador do Sasuke Aqui no Brasil Tô ligado nisso Pois é É porque me veio a memória Mas, cara Tô bem hypado Vamos curtir um pouco Essa música, tá É isso aí E... Vamos lá Let's go Bora Angel Nova Ouvindo vozes Sei o que cada pokémon Pensa dentro do seu coração Então preciso ser forte Pra libertar os meus amigos De dentro dessa prisão Eita Treinadores não deveriam resistir Por causa disso A equipe plasma vai agir O necessário farei Se querem que eu seja O salvador, Deus é Mas o que seu salvador Você é o rei Nossa Legal Caraca 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 Não podem ver que é algo unilateral que é decidido pelo homem e só Mas entendo que o mundo não funciona como num conto de fadas Onde eu digo e todos vão me aplaudir É o plano do meu pai para mudar tudo o novo Eu não vou decepcionar quem confiou em mim O que eu vejo é o mundo natural Onde todos vivem em harmonia Mas separados é o mundo ideal No qual eu dediquei na vida Lendas sobre um herói e um novo Ao lado de um lendário mudariam a história Eita Caraca Você era o meu Você se mentira Para mim Qual o motivo de eu existir Caraca Mas nem tudo é sobre isso É tudo o fim Porque o mundo não é tão preto e branco assim É o Black Lives E a minha vida toda me disseram Você é o meu Nossa Nunca pensei Que pokémons podiam dizer essas palavras Eu vivenciei Incontáveis coisas durante essa jornada Você me mostrou outras possibilidades E que não existe só minha realidade Um jovem sonhador que fez por merecer E esse jovem é você Nossa Caraca, legal Cara, que emocionante essa música Cara, muito bacana Como o Crono conseguiu interpretar o personagem Achei que ficou muito legal Aquela parte do refrão Onde a galera canta junto ali O coral, o som Caraca, dá um impacto muito bacana Pois é E daquele arrepiozinho Porque, cara Ficou muito épico essa parte Fiquei muito encantado com a música Eu tava esperando uma coisa mais Sei lá Como posso dizer Assim, era bem diferente, tá? Como eu imaginava Mas foi uma parada muito épica Foi muito épico E eu curti isso Achei que foi muito legal, cara Eu não sabia Eu não conheço a história do personagem, né? E é muito da hora Que eu achei uma coisa muito profunda Talvez pro universo de Pokémon Sacou? Dentre as músicas de Pokémon que eu já escutei Eu acho que essa é a mais profunda Porque se trata de uma Realmente uma dominação mundial, né? Não só de um Nova Mas a partir de um Nova As coisas mudariam, né? E eu vejo que no plano há uma certa nobreza Que é libertar os Pokémons da maldade humana Deixá-los livres Como deveria ser Mas não é bem assim, né? Que funciona, né? A forma como é feito o plano, né? A tática Não é bem assim, né? Você sempre tem algum lado malvado agindo Mas eu gostei muito O personagem parece ser bem cheio de expectativas Sobre ele mesmo, sobre o futuro E eu não conheço o personagem, tá, galera? Eu sou fã de Pokémon dos animes Mas aqueles bem antigos Então eu só conheço os antigos Eu não vi o Nova O anime, né? De Nova Que tem, não é? Se não me engano E eu não assisti Mas o Crono passou tão bem A história do personagem Sabe? O ideal dele O que ele quer pra vida dele Que eu consegui entender isso E é por isso que eu tô debatendo com vocês Se eu não me expressei bem, galera Eu só deixei algum detalhe passar Não somente eu, mas o Garu Comentem aqui, galera Porque parece ser bem legal essa saga, né? Esse arco de Pokémon Então, pô É maneiro Eu gostei bastante Tá? A voz do Crono eu gostei A edição ficou muito bonita Tá? Parabéns aí ao Crono A equipe Vocês mandaram muito bem Top, galera Bom, galera, gostaram das músicas, tá? Gostaram do Sessão Reacts? Se sim, deixem o seu like Inscrevam-se nesse canal Ativem o sininho de notificações E deixem de compartilhar com seus amigos Com seus amigos Passem aqui na descrição, tá? Que vai estar o canal aí Do KG Studio Também do Geek Mafia E do Crono, cara Então vai estar tudo certinho aqui na descrição Junto com o link dos vídeos originais também Também deixa aí o seu comentário Sobre o que acharam dessa música e desse react E fala pra gente qual foi a melhor música Dessa Sessão Reacts Qual tocou o seu coraçãozinho Gostou que a gente trouxe o Geek Mafia aqui na Sessão Reacts? É, galera Quer ver mais? Comenta aqui, galera Pra gente saber o que vocês acham O feedback de vocês é sempre muito importante, tá? Nunca se esqueçam disso Também deixa aqui embaixo a sua sugestão Pro Sessão Reacts Que acontece todo sábado Ao meio-dia E que você pode aparecer aqui É isso aí, galera Muito obrigado por estarem aqui com a gente Dá um beijo pra vocês Tchau Tchau